Bom dia É neve, oi, montanhas Gente, não tá tão frio, era ou assim, tá frio, mas não tá tipo morrendo de frio, entendeu? Eu já tava me trocando, ó, fiz umas trancinhas pra não bagunçar tanto o cabelo Por causa do pacetezinho Eu tô de roupinha, né, falta jaqueta, luva, blá 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 Deixa eu tomar café da manhã E partiu Gente, o Zina tem café da manhã maravilhoso, né? Deve estar no pancakes Eggs e bacon E olha isso, gente, que bom, ó, cheio de arroz Que eu como todo dia em casa, tem aqui, então eu tô muito feliz Salmão, presunto cru, uns queijinhos e sucos de tomate Tipo, tudo que eu preciso na vida Gente, já alugamos tudo Tô indo Encontrar nosso teacher Eu preciso de professor, gente, sou dessas Quem tá animado? E a vontade de esquiar Aliás, o snowboard é Gente, a gente chegou onde a gente vai ter aula de ski De snowboard Já tô prontinha Carregador Aí há muito tempo que a gente vai ter aula Chama Sun and Moser Não é gestar, porque eu nunca tenho aula de snowboard Depois da aula a gente pode ir pra gestar Olha que bonitinho aqui Tem uma loja em detalhe Aqui é essa casinha real E ela já é a noite Tô aqui prendendo meu snowboard mais preso Que eu tô com um soco Lá tá o Joel Do Laranja e o Davi A gente subiu numa pista azul, né? Que é o mais fácil pra eu aprender Acho que o Davi tá querendo me matar Mas, gente, é lindo E até que eu tô indo bem Já caí, né? Mas tá bom Tá muito ruim Tá te segurando? Tá legal Alguém cansou Gente, eu tô descendo sozinho Porque a gente subiu uma pista a mais Do que é que eu posso Assim, que eu já sei E eu só tô nas azuis Por enquanto E daí não rolou Assim, tô muito cansada Pra ficar caindo Eu falei, não Vou descer de gombo Eu tô aqui sozinha Curtindo umas vibes Montanha Olha que lindo É bem longo, aliás Graças a Deus Quando desci Eu acho que a gente vai passear num centro Eu tô tentando conversar o Davi De passear num centro agora Ó, gente Eu tô filmando desse lado Que essa é a pista que eu desci Essa é a pista tipo azul Supostamente fácil Mas eles explicaram Que tipo azul aqui já é vermelho Entendeu? E a vermelha já é meio Gente, no centrinho Ó, troquei meus shoes Pus minha botinha Já caí uma aqui, ó Na Dolce Cabana E olha os bichinhos da coleção Tá vendo? Sabem das camisetas? Aquela loja Loremba É muito legal Aqui tem uma pista de hockey E já tá lindo Tá tipo demais aqui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A gente tá no restaurante mais framposo assim O melhor restaurante de estar E assim, é maravilhosa a comida Com certeza vai ter post no blog Não dá nem pra querer mostrar aqui Porque tô aproveitando muito Tchau 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 Tchau